No início da tarde de hoje, um acidente entre dois veículos no quilômetro 55 da BR-174 deixou três pessoas feridas. Mãe e filho que estavam na Kombi ficaram gravemente feridos. Os dois foram atendidos no local pelo SAMU e encaminhados ao João Lúcio. As causas do acidente ainda não foram divulgadas pelo corpo de bombeiros. Um adolescente morreu e outro ficou ferido depois de serem atingidos por tiro em Presidente Figueiredo. Quem traz as informações é o repórter Jackson Salvaterra. Quatro pessoas estavam no carro quando chegaram no bar na comunidade Nova Jerusalém que fica no quilômetro 179 da BR-174. Dois desceram atirando contra dois adolescentes. Amarildo Junho, de 15 anos, morreu na hora com dois tiros a queimar roupa. Outro adolescente, de 17, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Presidente Figueiredo. Um dos suspeitos de terem atirado contra os adolescentes foi reconhecido por testemunhas que, logo após os fatos, deu entrada no Hospital Municipal perfurado de facas. O crime foi na madrugada de hoje. A polícia investiga o caso e trabalha na hipótese de acerto de contas por causa do tráfico de drogas. De Presidente Figueiredo, Jackson Salvaterra. Obrigada, Jackson. Os enfeites natalinos já tomam conta das lojas no centro de Manaus. E em tempos de crise, é preciso pesquisar muito para fugir dos altos preços e economizar nessa época do ano. Já os lojistas, para não perder a clientela, apostam nas promoções. Nessa loja aqui no centro de Manaus tem opção para todos os gostos. Árvore de 4, 19 e até 500 reais são mais de 30 mil itens. Dá uma árvore mais baratinha até quem puder comprar um pouco mais. O importante é que todos venham, tenham o seu Natal, o mais barato possível ou o mais caro, como queiram. E se você homem foi obrigado a ir às compras com a esposa, tem loja se adequando. Um cantinho para o maridão foi montado. Eu achei excelente. Eu, quando vou em loja por aí, que não tem lugar para me sentar, pelo menos, já fico querendo ir embora, pedir para a mulher ir embora. Achei excelente. Olha a dona Eleusina fazendo as primeiras compras de Natal. Vou dizer que está fácil, porque essa crise não é fácil, né? Se dona Eleusina no centro de Manaus está começando as compras, dona Creus aqui na Zona Leste só está finalizando. A gente vai num canto e no outro, achar um mais barato, outro mais carinho, e aí vai levando, né? O jeito é pesquisar mesmo? É pesquisar. Se não pesquisar, não faz nada. O ano passado está mais barato, esse ano está mais caro. Apostando nesse ramo que essa loja na Avenida Otas Mirim inaugurou nesta sexta-feira. Segundo a gerente, todos os 5 mil itens natalinos estão com 20% de desconto. A Zona Leste, aqui a Grande Circular, é o segundo centro de Manaus, né? E a gente observou que muita gente está deixando de vir por centro, de ir por centro, devido ficar aqui mesmo. Então a gente está vindo atrás do cliente aqui. Há pouco mais de um mês para o Natal, a Conferência Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima uma queda nas vendas de 4,8%, a maior em 11 anos. As cozinhas abertas em restaurantes são a nova moda na gastronomia. Aqui em Manaus não tem sido diferente. Muitos empresários usam isso para atrair a clientela. A visita meio tímida é novidade para esses clientes. Há pouco mais de seis meses, esse restaurante, que fica dentro de um shopping na zona centro-sul de Manaus, está adotando essa nova rotina. Entrou, colocou a toca e pronto. Pode ver de perto o seu prato sendo montado e finalizado. É uma proposta interessante do restaurante, porque quando você come algum tiragosto à mesa, você nunca sabe exatamente como é que ele foi feito. Ele pode estar muito gostoso, mas não pode estar sendo feito da maneira adequada. E aqui a gente tem a oportunidade de ver como é que é feito e ficamos felizes com isso. E nós institucionalizamos isso através de um programa denominado Open Kitchen, em que nós convidamos os clientes através de um agendamento para visitar nossas unidades de produção. O número de cozinhas abertas tem aumentado por conta dos programas de gastronomia na televisão. Aqui no SBT, o Cozinha Sob Pressão, os participantes criam um jantar especial para 40 pessoas. E tudo é acompanhado minuto a minuto. 5, 4, 3, 2, 1. Voltando para Manaus, o cliente chega e senta-se à mesa e de longe a cozinha enche os olhos. Aqui a janela pode ser pequena, mas a vontade é grande de mostrar que não tem nada a esconder. Tem cliente que chega aqui e diz, ah, quero conhecer a cozinheira. Quem é? Quem é? Uma irmã de fada aí. E aí vai lá, parabeniza a equipe. Ah, que bom, gostei, vou voltar. Um monte de vocês é maravilhoso. Esse tipo de abordagem tem mais do que o cliente entrar mesmo lá. Aqui não existe aquela famosa placa Visite Nossa Cozinha. Ela já é aberta, fica aos olhos do cliente. Um ambiente mais higiênico e com o aroma de dar gosto. O diferencial desse restaurante de comida oriental é que ele literalmente expõe sua cozinha, levando o fogão junto com a comida que é finalizada na frente dos clientes. Eles podem não entender muito de português, mas de comida... Muito bom. Atravessa de carne, vem mais ou menos uns frutos do mar, uma travessa com 17 tipos de verdura, entendeu? Muito bom, muito saudável, entendeu? Faz na hora, na frente do cliente mesmo. Apesar de a maioria ser coreano, japonês e chinês, o estabelecimento recebe bastante brasileiros adeptos da culinária que veio da Ásia e curiosos por esse novo estilo de cozinha que está na moda. Sendo aberto ou não, o que vale mesmo é saborear um bom prato. E o Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima. E o Jornal em Tempo de hoje.